A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dessa escuridão Faz sem teu teu nome, baby, como então Não me deixa alone, baby, just right now Quem deixa tudo de lado Mas sempre bota o B, flado, flado Por isso não relação, cá tem avançado Francis tá errado Não se atenta pra ninguém, cá sai magoado Sempre bota lembra cenas de passado Então deixa lembra em amar no que já levado Bota a culpa pras cenas que me tinha errado Baby, é me só o que tá sempre julgado My baby alright, alright, alright My baby alright, alright, alright I tell her, slow down, I can't chill right now Baby, slashe sadon kamuka underground Them two rumors, satira rounds and rounds Baby, nha amore fazi pans and pans Esse é teu body, baby, tá vivo, hein? De onde eu pare, baby, e não tem ninguém Cê só nós os dois, baby, então jetem Tira esse stress que eu te comprei, ey Hold me down, hold me down, hold me down Baby, vem me tirar dessa solidão Faz sem teu teu nome, baby, como então Não me deixa alone, baby, just right now Hold me down, hold me down, hold me down Baby, vem me tirar dessa escuridão Faz sem teu teu nome, baby, como então Não me deixa alone, baby, just right now Baby, me jantar, flow Então, capa flama, não Você me manda, fazi tudo pra bobo Boa, tá na minha coração, é só bobo Que incrível, ri pra mim, baby Dentro o body, tá dentro, fazi já, você me Ei, 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 ei計 Damar, ropa, não é minha minha, oca, 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 oca E aí i vo purple fingers, não sei, não sei, não sei, nan Então diga perto, combina pro peito e faze cogito Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar